Eu sou da turma do fundão e eles turdiós E na prova de me ganhar sempre tirava 10 Te observando sempre a caminho da escola Tô namorando aquela linda, mas não sei se ela me namora E eu vou confessar pra ela realmente Eu tô viciado no sorriso dela Sabe o que acontece quando o Gabi sim se apega Se entrega E eu vou confessar pra ela realmente Eu tô viciado no sorriso dela Sabe o que acontece quando o Marcos se apega Se entrega E eu vou confessar pra ela realmente Eu tô viciado no sorriso dela Sabe o que acontece quando o Marcos se apega Se entrega Eu sou da turma do fundão e eles turdiós E na prova de me ganhar sempre tirava 10 Te observando sempre a caminho da escola Tô namorando aquela linda, mas não sei se ela me namora Eu sou da turma do fundão e eles turdiós E eu vou confessar pra ela realmente Eu tô viciado no sorriso dela Sabe o que acontece quando o Gabi sim se apega Se entrega Se entrega Eu sou da turma do fundão e eles turdiós Eu vou confessar pra ela, eu ain't, eu tô viciado no sorriso dela Sabe o que acontece quando o Marcos se apega, se entrega Marcos me esqueçam O jeito que senta é covarde, brisa de te envelhecer Obra de arte, que saudade de você Vê que maldade não faz isso não